Em parceria com a UFRJ e o Instituto Tércio Pacite, o Grupo de Software Livre do Estado do Rio de Janeiro realiza a edição 2021 do GinoGraph. O GinoGraph é o primeiro evento de computação gráfica com software livre no Brasil, totalmente direcionado para profissionais da área de áudio, animação, vídeo, produção gráfica e design de jogos. A estrutura do evento deste ano é 100% online, com acesso gratuito ao público. Um bom evento a todos!